Olá, malta! Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Lohannia Machiro, esse aqui é o Lohannia Machiro. Como vocês podem ver, hoje vai ter receitinha caseira que eu trouxe pra vocês. Uma receitinha muito legal, que não vai creme, nenhum tipo de máscara, nenhum tipo de creme. Vai mesmo só hidratantes naturais. E essa receita é muito legal, vou mostrar pra vocês. Eu vou explicar tudinho pra vocês da receita. Antes disso, eu queria falar pra vocês o seguinte. Aqui em Portugal tá muito frio, né? A gente tá final de outono, início de inverno aqui. E assim, tá bem complicado gravar, ficar muito tempo com o cabelo molhado e tudo. Mas a gente faz um esforço, né minha filha? Pra gente poder gravar pra vocês, tá bom? E então, gente, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, já vou mostrar o resultado da receita. Eu vou aplicar no meu cabelo e no cabelo da Helena. E a gente vai deixar no cabelo, deixar agir por mais ou menos uns 20 minutos, tá? A gente lavou o cabelo com shampoo. E essa receitinha caseira, ela é pra parte. Vai pras três etapas do cronograma capilar. Hidratação, reconstrução e nutrição. Tá cheiroso? Hum! Tchau! 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 Então, vamos lá, gente. Já passei no cabelo da Helena, já passei no meu cabelo e eu vou deixar agir por 20 minutos. Enquanto isso, eu vou falando pra vocês, tá? Usamos duas colheres de creme de leite, duas colheres de amido de milho, uma folha de babosa e duas colheres de óleo de coco. Lembrando que essa receita aqui, eu achei que eu tinha que ter feito um pouco mais, porque meu cabelo é muito grande. Então, assim, se você tem um cabelo muito grande, eu acho que você tem que acrescentar mais uma colher de cada, se você não for usar nenhum tipo de creme, né? Nenhuma máscara. Agora, se você quiser acrescentar uma máscara, você pode acrescentar duas colheres de alguma máscara da sua preferência. Se não, se você fizer como eu, que eu não usei nenhuma máscara, eu quis ter essa experiência de fazer uma receita sem máscara de cabelo, pra ver se funciona bem, né? Essa receita, eu só usei esses ingredientes, que é a babosa, o amido de milho, o creme de leite e o óleo de coco. Então, eu misturei tudo no liquidificador. A babosa, ela trata a queda do cabelo e estimula o crescimento capilar, elimina a caspa, ajuda na produção de colágeno, possui minerais, água e contém aminoácidos. Então, a babosa entra na etapa de hidratação e reconstrução, tá? Pro nosso cabelo. O creme de leite é rico em gordura e é indicado pra nutrir o cabelo. E o amido de milho, que é rico em ácido lático, nova fibra capilar, ajuda no brilho, na maciez do cabelo e sela bem as cutículas, eliminando assim o frizz, tá gente? Então, o amido de milho, eu coloquei ele diretamente na receita, mas se você quiser, você pode fazer um mingauzinho antes e colocar na receita. Eu até acho que seria melhor, porque vai dar mais quantidade na sua receitinha, então você não vai precisar usar tantos outros ingredientes pra render, né? O óleo de coco, que é rico em vitamina E, vitamina K, tem ferro, ele também ajuda a eliminar o frizz, ele sela bem as cutículas e ele também ajuda a tratar o couro cabeludo também, né? Quem tem uma oleosidade muito alta. Gosto muito do óleo de coco também pro meu cabelo. Eu passei no meu cabelo, o cabelo da Helena, a gente vai ficar 20 minutos com ele no cabelo pra hidratar. Depois, eu vou lavar nosso cabelo, vou passar um condicionador, um condicionador bom, um condicionador potente, tá gente? O melhor condicionador que vocês tiverem pra ajudar a sela as cutículas e equilibrar o pH do cabelo por causa do creme de leite. E depois a gente volta pra mostrar o resultado pra vocês, como é que ficou. Não é isso, filha? Hum. Linda. Então é isso, pessoal. Até logo. E então, gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Já tá à noite, já tá 10 horas da noite aqui em Portugal. Mas eu voltei pra mostrar o resultado. Eu tive que secar muito meu cabelo com difusor, porque aqui tá muito frio. E eu queria mostrar pra vocês o resultado dessa hidratação, nutrição, dessa reconstrução, que é tudo junto, né? Que a gente fez. Como vocês sabem, a babosa, ela tem ativos hidratantes, mas também tem ativos reconstrutores. Então, é sim uma reconstrução, né? Uma reconstrução caseira. O óleo de coco é muito nutritivo junto com o creme de leite, que são ativos nutritivos. Aqui é o resultado. Meu cabelo ficou muito alinhado, como vocês podem ver. Deu bastante brilho também por conta do óleo de coco, né? Que ajuda bastante a selar as cutículas e dar muito brilho pro cabelo. Com o cabelo bem domado, mas essa receitinha, ela pode pesar no cabelo. Tanto é que o cabelo da Helena ficou um pouco pesado, porque o cabelo dela é mais fininho, né? Do que o meu. Então, o efeito no cabelo da Helena foi diferente do meu cabelo. Meu cabelo ficou super bonito, super macio, bem leve. Não pesou no cabelo da Helena, já deu uma pesada. Então, assim, se você tem problema com óleo, então você diminui o óleo da receita. Ou se você já fez uma reconstrução, seu cabelo não tem muita química. Essa receitinha é pra você fazer uma vez no mês, tá? Porque ela é muito... Ela tem bastante babosa, né? Porque como a gente não colocou nenhum creme, então a babosa fica bem presente. Então, ela pode pesar um pouquinho no cabelo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Helena não veio mostrar o resultado, porque ela não quis gravar. Diz que não queria vir. E é isso. Tomara que vocês tenham gostado. Depois, eu vou deixar aqui na descrição a receita certinha pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. E se vocês quiserem, podem acrescentar, sim, uma máscara, né? Ou um creme da preferência de vocês na receita. Mas essa receita eu fiz sem nenhuma máscara. E depois, quando eu lavei meu cabelo, eu condicionei pra ajudar a selar e equilibrar o pH do meu cabelo, tá? Então, é muito importante, quando vocês fizerem essa receita, passar um condicionador muito bom no cabelo depois, tá bom? Tá isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um like. Compartilha com os amigos. Não deixa de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Ah, você demorou Tem que se levar pra mim, mas por quê? Hã? Você tava fazendo arte?